Amigos da Gaúcha, bom dia a todos, uma boa terça-feira. Tá frio lá fora, tem um pouco de serração em algumas áreas, mas o sol aparece ainda no período da manhã e a tarde vai ser agradável. Previsão do tempo indicando a manutenção do tempo seco durante esta semana aqui no Estado. Por enquanto não se tem nenhuma mudança no comportamento do tempo mais seco. Sim, esfriou um pouco mais hoje do que a gente tinha durante os últimos dias aqui no Estado. Faz parte, de vez em quando, essa situação acontece por aqui. E principalmente tem bastante serração em algumas áreas aqui do Estado do Rio Grande do Sul, mais uma vez. Depois essa serração levanta e a gente então vai ter sol. A expectativa é de perto do meio-dia e principalmente durante o período da tarde. A previsão está indicando um domínio bastante expressivo também do sol, especialmente, digamos assim, entre hoje e amanhã. Também a gente vai ter aí na metade final da semana, quinta e sexta, uma situação mais tranquila. Embora a gente tenha sempre que levar em consideração que o período da manhã apresenta algumas nuvens, depois é que o sol vai aparecer ao longo da manhã. Às vezes mais perto das oito da manhã, outras vezes mais perto do meio-dia. E o período da tarde com o sol. Temperaturas sobem pouco hoje, sobe pouco amanhã. quinta também não tem uma elevação mais expressiva. Entre sexta e o final de semana é que o aquecimento será maior, principalmente domingo, quando a gente pode ter 27 a 29 graus aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Fiquem atentos com relação à semana que vem, porque deve haver alguma mudança no comportamento do tempo. Não na segunda, lá por terça, quarta, principalmente no meio da semana que vem. Quarta-feira, presença de alguma pancada de chuva no Estado. A princípio, são chuvas de pequeno volume, mas a gente vai ter alguma pancada de chuva, então, no meio da próxima semana aqui no Estado. Por enquanto, o pessoal curte o tempo seco aqui no Rio Grande do Sul.